Agora nós vamos falar de investimentos na área da saúde, porque a enfermaria ortopédica do Hospital Estadual de Seu Arco Verde em Parnaíba foi ampliada. Com a reforma, agora é possível ampliar também o número de atendimentos que atualmente já alcança 34 municípios do estado do Piauí, Maranhão e também Ceará. Vamos acompanhar. O Hospital Estadual de Seu Arco Verde em Parnaíba, ao norte do Piauí, tem passado por uma série de reformas e reestruturação. Com o objetivo de melhorar e ampliar sua capacidade de atendimento. Uma dessas etapas concluídas foi a da enfermaria ortopédica, que vai oferecer 42 leitos aos pacientes. Então o hospital antigo está sendo todo reformado e ampliado. Nós vamos inaugurar a primeira etapa da ampliação, que é a enfermaria ortopédica, não é isso? Com novos leitos, bem modernos, bem adequados. E já iniciou a grande reforma e a grande ampliação do convênio federal, que celebramos recentemente com o Ministério da Saúde. Então simplesmente nós vamos passar de 260 leitos para 350 leitos. Vamos passar de 20 leitos de UTI para 30 leitos de UTI adulta. E vamos ter mais 10 leitos de UTI neonatal. Além disso, nós teremos o dobro de salas cirúrgicas. Ou seja, vamos ampliar enormemente o número de cirurgias eletivas. Houve, no ano passado, um plano de expansão da média e alta complexidade para que nós pudéssemos colocar nas macro-regiões, como Parnaíba, Picos e Floriano, os mesmos serviços que tem em Teresina. Então agora estamos entregando no EDA aqui, Hospital de Sulaco Verde, Parnaíba, 39 leitos de enfermaria ortopédica, que vão ajudar no tratamento das pessoas que têm algum acidente, prestes de uma cirurgia e ficar aqui se recuperando na enfermaria. Hoje, a unidade hospitalar tem de cerca de 34 municípios nos estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará. As últimas obras que têm acontecido no EDA têm o objetivo de melhor atender a essa população com boa estrutura e vagas suficientes a todos. Para as próximas etapas, já tem, inclusive, previsão de entrega. Temos três prazos até o final desse ano. A central de diagnóstico por imagem, então você vai ter tomografia, raio-x, mamografia e ultrassom fora do ambiente hospitalar. Já, em abril, uma inauguração de um hospital de urgência, que é a nossa UPA, e no final do ano que vem, a grande ampliação, a maior da história, do Hospital Estadual do Seu, Arco Verde, aqui em Parnaíba, onde estamos nesse momento. E já vamos agora inaugurar a ampliação dos leitos de enfermaria, que já ficou pronto. E nós vamos agora nos dedocar para essa inauguração. Beleza? Então a saúde da planilha litorânea, melhorando substancialmente com esses investimentos.